Um prejuízo, meu amigo André, que pode chegar a 3 mil reais, viu? Boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Vê que astúcia desse cabra. Ele chega todo estiloso, de sandália, bermuda, camisa, óculos na cabeça e relógio de ouro, vis. Entra, começa a disfarçar, vê que tem cliente, são três mulheres que estão sendo atendidas e a funcionária. Quer saber, não. Se vira, começa a olhar um óculos, outro, vai pegando e olha, se vira e coloca dentro da bermuda, embaixo do short. Vai em outra armação, pega de novo. Pede uma informação a funcionária em determinado momento, ela chega a se levantar, vai conversar com ele e mostra os óculos que estão na entrada do estabelecimento, que fica na área central do Recife. Nesse momento, André, ele se vira de novo, vai na prateleira e pega mais uma armação. A funcionária está conversando com um homem, que a polícia ainda não sabe se é comparsa ou não dele. Nesse momento, ele vai até o balcão, André, pega mais armação e também o celular que estava lá da funcionária carregando. Vê, juntando tudo que ele pegou, só armação da mais cara que tinha no estabelecimento. Juntou tudo e foi embora com as armações e também com o celular da atendente. Agora, problema de visão ele não tem, porque ele enxerga muito bem, inclusive, como eu disse, pegou os óculos, as armações mais caras que tinham no estabelecimento. E foi embora tranquilamente, não estava nem aí com as clientes, com a funcionária, nem tampouco com a câmera de segurança que registrou toda a ação.